Nós viéssemos a pedir reforço junto da URBIS para a questão do ônibus, que está vindo com pouca frequência em alguns horários, e a questão dos deficientes que nem sempre vem aquele ônibus equipado para cadeirante. Então a gente elaborou um modelo de abaixo-assinado, um termo de abaixo-assinado, mas eu esqueci de trazer as cópias impressas. Então eu queria ver com vocês o seguinte, se eu mandando o arquivo para cada um de vocês, cada um poderia imprimir esse arquivo e coletar assinaturas na sua entidade. Por exemplo, a Cláudia lá na Ciranda, a Luzia aqui na escola, a Sandra lá na escola municipal, a Dair lá na creche e assim por diante, a Associação de Moradores, a tua entidade, pode ser assim? E aí fica o compromisso de cada um, então, coletar essas assinaturas e trazer para a próxima reunião, para depois nós fazermos o protocolo de entrega dos abaixo-assinado na URBIS. Professora, até apresentando, ontem, em um dia eu estava aqui na escola, eu precisei desse, o ônibus para de 10 para o dia, e esse ônibus quebrou no ponto de cima. E a comunidade ficou aqui, acho que, não sei quanto tempo, porque eu fiquei ali 20 minutos, eu me cansei, fui na BR, tomei outro ônibus para a Curitiba, mas a comunidade ficou aqui esperando até providenciarem um outro ônibus, dar mais ou menos uma hora. Ninguém merece, né? Ter um, um, um veículo trajetando um dia todo. O que aconteceu também de estar no escuro, foi para mais de uma hora para voltar. Então, eu acho que mais alguma coisa para acrescentar nesse pedido, né, de melhorias da URBIS. Quando o veículo quebra, como que fica? Mas, então, é compromisso de cada um coletar o máximo possível de assinaturas com aqueles dados. É importante colocar o documento também, porque o abaixo-assinado, ele exige que haja, não só o nome e a assinatura, mas também o documento. Dirigido a duas entidades, COMEC e URBIS, é importante. Quer dizer, aí em cima, a COMEC e a URBIS, porque se a URBIS gerencia, a COMEC é responsável pela região metropolitana, né? Aqui é a... Santo Antônio, é aqui com a URBIS. Então, eu estarei enviando para vocês e vocês, cada um de nós, ficamos nesse compromisso. Tá bom? Então, foram os assuntos da última reunião e já aproveitamos assim.